Amigos e amigas do canal, vamos agora à carreira 95 da cortina Anjo. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a nossa cortina. E na carreira 95, eu vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada, e aqui, ó, nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Faço uma corrente de espaço, duas, conto uma, duas argolinhas. Na terceira, eu faço o meu ponto alto, formando dois bloquinhos. Sete pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Um bloco duplo. Um lacê. 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 Um bloco duplo. um lacê, um bloco duplo, seis blocos cruzados, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloco cruzado, um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, um bloquinho, treze pontos altos, um bloco cruzado, quatro bloquinhos, quatro pontos altos, e por último, um bloquinho. Terminamos a nossa carreira 95, agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa videoaula. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos os inscritos e inscritas deste canal, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.